de viagens depois disso joga sério ai que aquele matador BR lá não gostava do dedo não o cara saiu oi Bruno já ta aqui Edu esse matador BR ele não funcionava tchau tchau to gostoso to gostoso não tem rei vou tentar te ajudar cara ei eu ajudei oi 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 vou pensar que eu não posso oi 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 salvou minha pele a a oi 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 o oi segura oi brujão oi 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 Joguei o kit e deixaram o mataram ele Tá vários aí Ai, mano Vai, quero ver Eu vou ferir Eu cortei você da matéria Eu não ia conseguir Oh, gostei Senta aí Você leva o crédito, mas... Você caiu... Você é o mais imbecil Morreu? É muito ruim Vamos jogar juntos, estamos ganhando Vamos, deixa eles virem Chamando um amigo Beleza Oh, vamos lá Oh, vamos lá Oh, vamos lá Oh, vamos lá Você mereceu Está apertado, sem erros O cara veio trevido, tiro nele, o bicho estava vivo, mano É, é o... Grito Não está morrendo Ele não está morrendo contigo, não Mas como que... No, não, não Estão tirando cerca eles um ponto zero olha 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 o rp o a3 não tá morrendo que bosta 25 a 25 batida tá e e vai 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 e 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 ganhamos chupa na sua cara te taca o tiro seu noob pato noob chupa noob chupa vai treinar vai treinar titaco vai treinar vai treinar titaco